Item 3 da pauta, assunto, reajuste tarifário anual de 2018 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba Limitada, CEDRAP, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2018. Área responsável, SGT, diretor relator Rodrigo Limpe, Nascimento. A Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba, CEDRAP, é permissionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 6 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de R$ 23 milhões. Em 22 de março de 2016, foi publicada a Resolução Normativa 704, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para reajustes e revisões. Pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definir a parcela B seguindo a metodologia do PRORET ou continuar com as tarifas definidas pelo PRORET 8.1. A CEDRAP optou por não celebrar termo aditivo contratual. A Resolução Homologatória 2295, de 2017, homologou as tarifas vigentes da CEDRAP. Em 16 de julho de 2018, fui designado relator do reajuste tarifário anual da CEDRAP. A SGT, pela nota técnica 200-2018, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2018 da CEDRAP. O reajuste tarifário anual da CEDRAP, a Procuradoria já se manifestou, lembrando, o reajuste tarifário anual da CEDRAP, o resultado desse cálculo conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 13,07%, sendo 12,05% em média para os consumidores na alta tensão e 14% em média para os conectados na baixa tensão. O efeito médio de 13,07% decorre do reajuste dos itens de custo das parcelas A e B, calculado segundo o contrato de permissão, contribuindo para o efeito médio em 0,04%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando a uma variação de menos 21,09%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, que contribuiu para uma variação de 34,12%. O gráfico 1 e a tabela 2 apresentam os itens de custo que conduziram ao efeito médio, em que temos os componentes financeiros como a principal parcela para os valores finais de reajuste. Temos também na tabela 2 o impacto significativo da CDE de 1,28%, conforme já colocado pelo diretor-geral André no voto anterior, isso tem impactado significativamente todos os processos de reajuste. Relativamente à variação dos itens de custo da parcela A, destaca os seus encargos setoriais, com variação de 25,96%, em comparação aos valores do último processo tarifário, com efeito médio de 1,47%. A variação de 29,48% da CDE corresponde à participação de 1,28% do aumento do valor unitário do encargo. A Lei nº 13.360, de 2016, estabelece que, a partir da definição do valor da subvenção, conforme o parágrafo 4º do art. 9º, os descontos concedidos às cooperativas de eletrificação rural nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão e nas tarifas de energia serão reduzidos até a extinção. A regulamentação dessa lei foi discutida por meio da audiência pública 35-2017 e regulamentada no submódulo 8.5 do PRORET. No processo tarifário de 2017 da CEDRAP, foi aplicada de forma provisória a metodologia constante da abertura AP nº 35-2017, conforme determinou o despacho 1851-2017. De acordo com esse despacho, a diferença de cálculo entre a aplicação da metodologia proposta e a efetivamente aprovada deve ser corrigida no atual reajuste tarifário. As principais diferenças metodológicas entre o que foi proposto na AP e o que foi efetivamente aprovado foram limite de efeito ao consumidor máximo equivalente a 10% para retirada dos descontos incidentes na tarifa de energia e na TUSD. E o valor da subvenção passará a contemplar o cálculo como componente financeiro e não mais como econômico, parcela B. O reprocessamento do reajuste tarifário de 2017, aplicando a metodologia final constante do submódulo 8.5 do PRORET, resultou no valor de desconto tarifário para 2017 de 33%, aplicado às tarifas de energia e de suprimento. A diferença de menos R$ 2.981.000 a preço de 1º de agosto de 2017 na receita requerida, resultante do recálculo dos descontos tarifários, está considerada como componente financeiro deste processo tarifário. Como este é um valor que a permissionária teria direito na forma de subsídio, o mesmo montante positivo foi acrescido ao valor de ajuste dos subsídios de distribuição, o qual a CEDRAP deverá receber por meio da CDER. Os descontos recalculados para a CDER, por sua vez, foram mantidos neste processo tarifário, uma vez que os efeitos médios para os consumidores da CEDRAP antes da retirada de descontos são superiores a 10%. A CEDRAP é suprida atualmente pelas distribuidoras, EDP São Paulo e Electro. Abaixo, a tabela com os valores finais do desconto. Temos desconto de 33,07%. Com isso, a compra de energia variou menos 15,95% em relação ao processo anterior, contribuindo no reajuste com menos 6,78%. Esse efeito é explicado pelo recalco dos descontos tarifários para as tarifas de suprimento. Em relação ao desconto de CUSD, destacam-se que esses já foram extintos. Assim, o custo com o sistema de distribuição variou em 39,64% em relação ao processo anterior, contribuindo no RTA com 3,96%. Esta variação é resultado do aumento das tarifas de suprimento e dos montantes medidos no período. O valor da parcela B, na data do reajuste anterior, foi atualizado pela variação acumulada do IPCA, de 4,48%, no período de agosto de 2017 a julho de 2018, e pelo fator X definido na última revisão, de 1,15%. Cumpre destacar que, no processo anterior, o valor da subvenção para compensar a baixa densidade de carga foi considerado como redutor da parcela B, econômica, tratamento diferente da regulamentação final da ANEL aprovada após o referido processo, a qual definiu que a subvenção deve ser considerada como componente financeiro redutor da parcela B. Neste sentido, procedeu-se a recomposição econômica da parcela B para fins de aplicação da regra de atualização prevista no contrato de permissão. Consequentemente, os efeitos da subvenção de 2017 são observados em conjunto com o efeito da retirada dos componentes financeiros do ano anterior. Os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da CEDRAP, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento, da geração, da transmissão e da distribuição, dos encargos setoriais e dos tributos. Aqui temos a composição da receita da permissionária sem os tributos no gráfico 2 e no gráfico 3 com os tributos. Com relação aos componentes financeiros, destaca-se a subvenção baixa densidade de carga, já mencionada. Nesse prisma, o regulamento prevê que a subvenção será alocada como um componente financeiro redutor da parcela B, sendo que a cooperativa receberá igual valor por meio da CDE. Desse modo, esse item teve menos 6,93% de participação nesse processo tarifário. Sobre esse componente, a SGT destacou em sua nota técnica que o valor já contempla a dedução do excedente de subvenção alocado no processo tarifário de 2017, pois, de acordo com o despacho 1851, a diretoria colegiada havia determinado que, nas hipóteses em que as supridoras já tivessem passado por revisão em 2015 ou 2016, a SGT deveria aplicar imediatamente o regulamento posto à discussão na AP 35 de 2017, devendo as diferenças em relação ao regulamento final serem consideradas no próximo processo tarifário. Com isso, no processo tarifário de 2017, foi concedido a título provisório o montante de R$ 6,098,000 de subvenção para a CEDRAP. No entanto, concluída a audiência pública, apurou-se que o valor devido para a permissionária seria, na verdade, R$ 3.873.242,97, um excedente de mais de R$ 2.200.000,00, que, atualizado para julho de 2018, resultou em R$ 2.304.719,93, quantia esta que está sendo deduzida da subvenção calculada para esse processo tarifário, resultando em valor final de subvenção de R$ 1.738.601,17. Destaca-se também o financeiro referente à postergação da realização da revisão tarifária, que contribuiu para uma redução tarifária de menos 2,54%. Moderando os efeitos no atual processo e, nos próximos processos, propõe-se a consideração de 60% do total do saldo remanescente da diferença de receita decorrente do atraso na realização da revisão, atualizado pela Selic até agosto de 2018. O saldo remanescente será considerado nos processos tarifários subsequentes da CEDRAP, mediante atualização pela Selic. Por fim, destaca-se o componente financeiro referente à segunda parcela da penalidade por descumprimento de metas de universalização com impacto de menos 0,27%. No reajuste tarifário de 2017, foi apurada a penalidade por descumprimento das metas de universalização constantes da Resolução 488-2015 e considerando um terço do valor. Estabeleceu-se que o saldo remanescente deveria ser considerado nos processos subsequentes antes da próxima revisão tarifária. Dessa forma, considera-se 50% do valor remanescente, menos R$ 67.901,50, a preço de agosto de 2018, sendo que a última parcela deverá ser considerada no próximo processo tarifário atualizado pela taxa Selic. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário. E o gráfico 4 apresenta a evolução da tarifa B1 residencial entre 2012 e 2018, comparada com a fixada em 2012 para a permissionária reajustada pelo IPCA e pelo IGPM e a tarifa da principal supridora. Temos que a variação da tarifa da CEDRAP foi bem inferior aos índices inflacionários e hoje apresenta o valor um pouco superior ao da supridora principal, que é a EDP São Paulo. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a CEDRAP em relação às competências entre agosto de 2018 a julho de 2019 é R$ 350.495,17. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e os realizados entre agosto de 2017 e julho de 2018, bem como ajuste referente à aplicação de forma retroativa do desconto nas tarifas de energia de suprimento. A CCE é responsável também pelo repasse da subvenção CDE relativa à compensação da baixa densidade de carga à CEDRAP, com relação às competências de agosto de 2018 a julho de 2019, no valor mensal de R$ 144.883,43. Passo aqui a leitura do dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.003145-2018, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba, CEDRAP, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,07%, 12,05% para os consumidores em alta tensão e 14% para os de baixa tensão, efeitos médios. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da CEDRAP pelas supridoras EDP São Paulo e Eletro, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 350.495,17, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica da CEDRAP, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 144.883,43, a ser repassado pela CCE a CEDRAP, para compensar a reduzida densidade de carga do mercado desta cooperativa. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Letrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba Limitada, CEDRAP, a vigorar a partir de 31 de agosto de 2018 e demais proposições nos termos do voto do relator. Próximo item.